Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mas do que passo a paixão É o espelho sem razão, quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mas do que passo a paixão É o espelho sem razão, quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria É o amor que está aqui Tinha suspirado, tinha beijado o papel derrotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades O seu orgulho dilatava o seu calor amoroso que saia delas Com um corpo resservido que se estira no banho térmico Sentia um acréscimo de estima por si mesmo E parecia-lhe que entrava num fim de uma existência superiormente interessante Onde cada hora tinha o seu encanto diferente E cada passo conduzia a um êxtase E a alma se cobria de um luxo radeloso de sensações Amor, eu amo, 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 eu amo Lord, I love you